E aí, belilhas e belinos, tudo bem? Gente, hoje é sexta-feira, tá bom? Dia 12 de abril Eu hoje vou ir pra casa do G, né? Como vocês já sabem Então vou gravar um vlog pra vocês, tá bom? Agora já são quase 10 horas, eu vim aqui agora Falar com vocês, porque eu tô na correria, gente Eu tô fazendo algumas coisas aqui pra ajudar minha mãe, né? Pra não fazer tudo sozinha, então tô lá no banheiro Tô lavando os dois banheiros, tirei poeira do quarto Agora eu vou passar um paninho rapidinho, bem básico, tá bom? Então é isso, não esqueça do nosso like aqui, tá bom? Se inscrever no nosso canal, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo Não esqueça de se inscrever, corta lá no nosso Instagram também, tá bom? E comente muito lá na sua última foto, vim pelo vídeo Que a gente tá anotando pra mandar beijo pra vocês E é isso, gente, agora eu vou passar um paninho básico Eu não vou filmar pra vocês, porque eu tô bem na correria mesmo, tá bom? Então é isso Gente, amanhã é meu aniversário, na verdade amanhã é sexta-feira Mas na verdade, vocês vão ver esse vídeo na sexta-feira Vocês vão estar vendo esse vídeo no dia do meu aniversário E é isso, tô ficando velha Gente, eu achei que eu não ia conseguir limpar tudo Mas eu consegui, são dez e meia agora Consegui limpar tudo, passei pano na casa inteira, deu tempo Estou vindo a Naí, porque eu amo ela E gente, agora eu tô aqui escolhendo a roupa que eu vou Que eu não vou deixar arrumada Não sei se eu faço alguma coisa pra comer, pra eles comerem Porque eu não vou comer, né? Mas porque minha mãe tá trabalhando, aí ela chega e tal Meu pai não tá aqui, meu irmão não tá aqui Acho que eu vou fazer alguma coisa Meu telefone tá aqui, ó Na tomada Porque senão eu não consigo gravar pra vocês o caminho, de fato, né? Porque senão eu tô gravando muito aqui em casa Porque ele tá carregando Na bolsinha pra ele E eu tô gravando qualquer coisa Porque, né, poucos dias Bom, meus amores Eu nem mostrei a minha irmã pra vocês Porque eu tô atrasada Não, já vou ir, já Eu tô com esse book, gente, ó Tênisinho Calça jeans E eu vou pôr a linha de jaqueta E é isso Vambora, já tô atrasada Gente, já tô aqui no ponto Eu tenho vergonha de gravar na rua, tá bom? Então, acostumem Tá vindo ônibus ali Acho que é o meu Tá vindo lá em cima Acho que não dá pra vocês verem Gente, eu já cheguei na estação Aqui é uma confusão Vou explicar pra vocês Porque aqui onde eu moro Eu não tenho móveis Então O ônibus que eu vim Que eu mostrei pra vocês É lá de casa Aí ele passa lá em casa Pega as pessoas, né? Você paga, lógico Daí, gente, ele passa lá E de lá de casa Aqui na estação Uns 15 minutos Daí Agora eu chego aqui E espero o outro Daí, agora eu espero O outro ônibus Que esse ônibus Me leva até Belo Horizonte No centro de BH Entendeu? Porque onde eu moro Onde eu moro Eu moro perto de BH Mas Não é no centro Então Pra mim E pra casa de eu Tenho que ir pro centro Porque a rodoviária É lá Aqui é uma estação Tá vendo, olha 6 anos Agora vamos ver O ônibus vai 1,50 Eu acho que o ônibus vai É 2,50 Se eu não me engano Esperar A vida da vivência do ônibus Gente, ó Agora eu estou indo Pro E aí E aí E aí Também estão sem nem Não? Muito bom Você está E aí E aí E aí, estou aqui de novo, né? Peguei outra cabine. Agora eu vou tirar os... São muitos horas. Cheguei, gente, na rodoviária agora. Nossa, eu peguei ao todo três ônibus para chegar aqui. Mas, gente, é porque é assim. São três ônibus, mas eu fico mais tempo mesmo em um, que é tipo 40 minutos, né? Nos outros dois, são tipo 15 minutos, 10 minutos. Entendem? Não está muito cheia, né? Porque não é nem feriado, nem nada. Agora eu vou achar o guichê para comprar. Gente, que vergonha de gravar. Com G, eu não tenho vergonha, mas sozinha eu morro de gravar. Tudo bem. Bom, eu já comprei, gente, o ônibus. Gente, sabe quanto que é a passagem? R$64,00, tá bom? Isso para mim, lá, esse ônibus, né? Juntando mais o do meu. Eu tive que vir e vou ter que voltar para pegar R$100,00. Dá R$70,00 a passagem ao todo para ir e R$70,00 para voltar. É muito caro. Na hora, a distância ainda é caro. Agora eu vou esperar. O ônibus é R$2,00 e meia. Essa pelinha, olha, eu já vou até comer agora. Eu estou com muita fome mesmo. E comprei mais essa bala aqui, que eu não gosto de viajar sem bala. Agora eu vou comer. Estão gostando, gente, da minha rotina de viagem? Comentem aí o que vocês estão achando, hein? Acho que eu estou falando um pouco baixo, mas é porque não tem como gritar aqui também. Todo mundo vai ouvir. Mas comentem aí o que vocês estão achando, tá bom, da rotina da viagem. Gente, e é isso. Não esqueça de deixar nosso like também. Estou descendo aqui para debaixo para pegar o ônibus, gente. Aí é legal. O ônibus ainda não chegou, mas daqui a pouco chega. Já são R$2,15. Daqui a pouco ele chega e sai R$2,30. Aqui já tem algumas pessoas esperando. Gente, eu tenho que olhar para a câmera. Eu olho para a tela do celular. E vai contar. Então eu vou mostrar aqui a vocês como que é, tá bom? Gente, aqui é desse jeito, tá vendo? Os ônibus saindo aqui. Aí ali já está a rua, olha. Aqui já está a rua. Aqui. Já é a rua. Aí aqui chegou um, mas não é esse. Ali também já é a rua, olha. Lá no fim. Já entrei aqui, gente. Esse cheiro é um de má. Nossa, eu perdi dois anos. Eu chego lá da minha rotina dentro do ônibus. Bom, aqui deve subir o doquina já mesmo. Porque teve um dia que eu fui e não tinha como abrir. Tava um calor. Tava um calor. Pelo menos hoje eu vou conseguir abrir a janela. Agora são quatro horas, gente. Quatro horas e meia aqui sentada. É prostada aqui. Aqui é a Lafayette. Tô te falando pra vocês das cidades que eu passo. São as cidades que eu passo. Vai que tenha alguém de alguma delas. Tô te falando. Tô, eu tô agora na Lafayette. Tô, eu acho que eu vou ir comprar um negócio pro eu tô lá. Tô, eu acho que eu vou ir pro school vazio agora, né? Todo mundo vem, são aquelas palhares de Congonhas, eu acho que as pessoas daqui de Congonhas vão a embriagar para comprar as coisas e tal. Já são quatro e meia. Bom, quatro e meia agora tá aqui, gente, é praticamente a metade do caminho, então ainda tem mais um godópolis. Lendo de horário, sim. Já estou aqui, eu tô aqui. Lendo de horário, agora a gente tá em outra cidade, Barbacena, agora tá perto, agora ele não para mais em lugar nenhum, ele vai direto para o Barroco. Daqui de Barbacena até Barroco, são meia hora no máximo assim. E agora são, opa, agora são 5h40. Gente, eu acabei de chegar e o G não tá aqui me esperando. Pela primeira vez, ele não tá aqui, ele não me ligou para perguntar se eu tava chegando. Eu sei que tá a casa dele sozinha, mas... Acho que ele poderia dormir e eu cheguei aqui, gente, era 6h20, tá bom? Pra vocês terem uma noção do tempo que eu levo. Eu saí lá de casa meio-dia, né? Meio-dia, é, meio-dia. Cheguei aqui, 6h20. Mas o ônibus sai lá da rodoviária, 2h30. Então é o tempo real para chegar aqui, né? Porque aí, 2h30, ele sai da rodoviária. Acho que é ele ali. Eu cheguei na hora 6h15. Bom, já até troquei minha roupa, estava esquecendo, é ótimo. Estava esquecendo de terminar o vlog, gente. Hoje eu já tô aqui também. Você não tá dormindo? Então, gente, essa foi a minha rotina de viagem. Toda vez que eu viajo é assunto, tá bom? Toda vez ele me deixa esperando também. É bom que vocês viram. Mentira, que é retrofírio! Que é retrofírio, sério, amor? Não, é seu. Não, daí... É seu, né? Eu já ataco o momento na cabeça. Não. Não, não, para, amor, é sério. Para! Deixa eu terminar o vídeo. Daí, gente, essa é a minha rotina. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de deixar o nosso like, se inscrever no canal. E, gente, vocês também recebem esse vídeo bem em tempo real mesmo. Vou postar ele amanhã, que inclusive é meu aniversário, dia 13 de abril. Parabéns! Hoje é 12, hein? Ah, é? Amanhã é que é 13. O vídeo vai ser amanhã como se amanhã fosse hoje. Hoje é como se fosse amanhã. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta muito o que acharam, tá bom? E um beijo. Até o próximo vídeo. E quem quiser vlog da gente aqui na Casa do G, comenta o que a gente tá vendo e a gente vai gravar porque tá bem no tempo real esse vídeo. Ai, você tá me mordendo. Dá tchau, bundão. 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 Tchau, bundão.